Oi! Quer ver esse tempo por aqui? Eu vim hoje contar pra você uma história que me relembrou porque eu escolhi a medicina veterinária. Os cães são uma grande paixão que eu tenho, sabe? Eu gosto muito desse animalzinho e acredito que ele pode nos ensinar muitas coisas. E eles me dão exemplos diários de como nós podemos levar a vida de uma forma mais correta, mais leve, mais alegre. Daniel, o cachorro não dá exemplo de nada. O Fred ali em casa quebrou tudo. Menino, o bicho não tem nem 6 meses, já cavou, futucou o balde da minha mãe toda, sujou a quetritura. Minha mãe chegou em casa e ainda me bateu porque o Fred fez as coisas. Ela falou, você que trouxe o Fred, você que vai apanhar pra cuidar dele. Porque eu não vou bater com cachorro não, não vou não, que Deus não gosta. Calma, com certeza também tem as suas peculiaridades que nos dão trabalho. Mas, vou te dizer uma coisa. Eu tava no hospital veterinário e eu tava dando um plantão. E aí eu tava à noite no plantão veterinário e tinha um animalzinho, uma cadeirinha chamada Mel. E eu me aproximei, porque tava se aproximando da hora da medicação da Mel. E eu gosto muito de brincar com os animaizinhos porque eu gosto muito deles. Então eu cheguei perto dela com toda a seriedade que eu tenho e... Eu percebi que ela não tava muito bem. Porque ela não se movia muito, ela tava com aquele olhar triste. E ainda assim, ela balançou o rabinho pra mim. Tava balançando o rabinho e tentando socializar. Ela, da forma que ela podia, ela ofereceu o carinho. E eu fui me lembrando da história dela e peguei a ficha pra ler. E vi na ficha dela que ela tem uma doença chamada Leishmaniose. E nós vamos falar sobre a Leishmaniose em alguns vídeos aí pra frente. E além disso, por ter Leishmaniose, ela tinha uma doença renal que levou a ela à insuficiência renal. E os exames dela e a ficha clínica dela me mostravam que ela não tava nada, nada bem. Ela era um caso que tava progredindo, piorando. De modo que ela não tava mais comendo, não tava mais se locomovendo. Mas, ainda assim, quando eu brinquei com aquele animalzinho, ele ofereceu carinho. Eu sei que pra muitos pode parecer besteira, pode parecer irrelevante. Mas, um animal, um ser que tá em constante sofrimento, ainda tem a capacidade de oferecer carinho, de oferecer amor pra um outro ser que chega perto dele, que no caso era eu. Aquele animalzinho oferecer o carinho pra mim mesmo, estando tão mal de saúde, pra mim é um grande exemplo. Porque nós, na nossa vida corrida e cheia de ocupações, muitas vezes temos a saúde plena e perfeita e não conseguimos dar um bom dia pra uma pessoa, não conseguimos dar um sorriso, não conseguimos oferecer um carinho. Pra aquelas pessoas que estão próximas de nós, da nossa família, por exemplo, que nós dizemos que amamos. Mas, aquele animalzinho, no momento quase terminal da sua vida, foi capaz de me oferecer carinho. Então, eu levei esse exemplo pra mim e isso me lembrou do porquê que eu escolhi a medicina veterinária e porque estar perto desses seres me ensina tanto. E é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele acrescentou no seu saber, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Por favor, nos ajude a compartilhar esse tipo de mensagem pro Brasil e pro mundo inteiro. É boas novas, é um novo momento, é um tempo de amor. Gratidão.